De fazer a estrada ligando o portel com Cametá e com isso, alguém que queira ir para Belém possa sair aqui de breves, pegar uma hora de barco e em três horas de estrada poder estar em Belém, poder estar próximo da capital. Não precisando mais passar um dia, dois dias num barco, perdendo vida, perdendo tempo, perdendo qualidade de vida para poder chegar até a nossa capital. Contem, contem com a nossa solidariedade.